Vamos lá minha rapaziada Estamos aqui agora com essa BMW Ixi, melou Lá na frente tá melado Estamos aqui com essa BMW F100 F800, melhor dizendo Vou cortar o... Sim, estamos com essa BMW aqui F800 O Sacana soltou na minha mão Quem é o Sacana indiano? Frank, Frank ponto grau Vai lá cachorro É o especialista que tá metendo a mão no goleiro Tá dando um grazão E essa aqui é a moto dele E ele soltou o kit pra mim, viu? Soltou a câmera GoPro, capacete e a moto dele Pra eu sentir a pegada, como é que é e tal Lógico que indiano não vai quebrar, amassar Porque eu tô aqui com a moto dos outros E essa moto não é barata, né? É um advento, moto cara E eu não sou maluco de procurar sarna pra se coçar Mas a gente vai ver Como é que fica aqui A pegada com a câmera GoPro Vamos pra cima Eu não sou maluco de procurar arte, né? Então vou na irmã devagarzinho Como não quer nada Onde der pra passar o passo Onde não der não vou E vamos comigo, hein? Fica até o final desse vídeo aí Que vem muita coisa pela frente Eu não sei como é que tá o áudio Eu não sei como é que tá a câmera Eu não sei como tá a imagem Eu não sei como tá nada E aqui fechou, foi? Aqui fechou, foi? Eu sou obrigada? Não A gente se vira Eu vou aqui, ó Nas manhas Como não quer nada Vamos lá, meu pai Agora eu tenho duas mãos pra pilotar, hein? Agora eu tenho duas mãos pra pilotar Porém não é pra minha moto Então eu não vou dar o meu máximo, né? Vou na manhas Mas aqui a gente já vê logo como é que ia a pegada É gostosa, hein? Vou soltar esse vídeo no YouTube Pra vocês assistirem na Inter, velho A pegada da F-60 é gostosa demais, velho Ô, motorzinho, já pensou nessa bicha aqui? Tem esse cara, velho Apê-maria, respeita É só mandando a cena Só mandando a cena, velho E aí, rapazes? Eu sei o que vocês acham Que a gente vai ter um top speed Em alta pra ver Se ela andar na minha moto Pra quem já sabe aí Que o filho não é pra você Que tá como um ADM É a E370 Só aí o motor é o A540 Já vou ter três visita com a mão O que eu comando aqui é com a mão, pai É uma mão na mídia E a outra onde o povo ando E é E a gente tá na caminhada com a mão mesmo Só que hoje Eu tô fazendo aqui um experimento Pra você saber como é que é E o vídeo vai ficar aqui no santo Como é que é Se você gostar Eu vou lançar Vamos pra ver Vou lançar o avocão no máximo Eu acho que eu tô gravando Quando eu trouxe aqui É... Viu... Se eu me sentirem ligando Fala assim, né? Viu... 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 Marcos... Viu... Are... Viu... 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 Pronto, Só um cortezinho e pode dizer que ele não subir na moto mas deu um corte, né? Aí... Não tem como. Tem que ser batizado pelo indiano. No corte ela já tá batizada viu? Pegou um trans no máximo respeito Tomou o corte Deus, joga ela lá. Ela jogou aí lá. Fez um desacatozinho e pau, ta de boa. É isso aí minha a família Agora o que encerra essa banana aqui? Acho que é aqui ó Tchau, tchau.